Fala galera do YouTube aqui com vocês, Cereça mais uma vez junto com o Tio Luiz. Fala Tio Luiz. Fala galera, vamos lá para mais uma aventura aqui de Far Cry, Far Cry cooperativa, né? A gente morreu na última vez aqui, foi muito difícil, mas beleza. Vamos nos vingar dessa vez. Dessa vez nós vamos lá. Bom, vamos começar aqui com a brincadeira, né? Fica quieto, fica quieto. Vamos subir. Tá por aqui dizendo aqui. Mudou o local de novo, cara. Eles mudam, né? Aqui tem alguma coisa que está chegando. Excelente, senhor. Oh, olá lá. Fala, Fim. Fala, Fim. Eu vou levando dessa aqui. Vamos lá. Tem um sniper em algum lugar, cara. Oh, tem um sniper no Vila-Aranjo aí em cima. Caramba, caramba. Atrás da gente, atrás da gente. Aê. Eu vou usar a vida. Aham. Molotov, filha da mãe. O cara não morre, velho Toma, desgraçado Toma, secretário Pronto, agora toma cuidado com aquele rocket launcher Vou deixar Nossa, tem um cara gritando aqui Porra, tudo está abaixo Está abaixo Eu tenho reload Isso é munição Eu estou com a munição A munição está correndo Ah, o que foi isso, cara? O que aconteceu, cara? Ah, explodiu o boga Que droga Foi muito bizonho isso, cara Eu estava com a vida quase cheia Não estava nem vermelho Bom, vou matar todo mundo E depois a gente pega o resto, cara Vai lá Vai lá arrumar negócio Que eu vou matar todos eles aqui Tem um sniper Tem um sniper F*** você F*** você Desgraçado Desgraçado, cara Porra, os cara nascem nas costas, cara Sinceramente Estão tensos F*** você F*** você F*** eu estou reloadando F*** que que você vai atacar Toma janeiro 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 eu encontrei Janeiro F*** janeiro Janeiro F*** F*** Janeiro Janeiro Uai cara Outro Que merda é essa cara Eu já tinha explodido esse negócio Olha só Eu vou subir direto pra lá Eu vou subir direto pra lá Eu não quero nem saber Sai da frente Recarrega Recarrega doido Recarrega Recarrega Recarregar Ficou bugado Cara eu vou subir Quero saber quem que tá matando a gente Saco cheio deles aqui Quero ver Nossa rola é Eu acho que o esquema é pegar o negócio E sair correndo E explodir Não importa ficar lupando esses caras Cadê? Cadê? Oh Aqui tem um monte de tanque Morreu? Oh, mas que viado cara Eu vou te falar cara É o cara da RPG ai que tá me perseguindo Eu até me escondi aqui pra eu não me vender Não, eu vou levar esse troço pra lá Nossa intuitiva explodir aquele negócio Bom, dois já foi, agora falta o ultimo Nós precisamos usar uma outra Depois ela vai procurar Nós precisamos usar mais Isso é isso pessoal, uma outra Eu sou de amunição Eu sou de amunição Eu sou de amunição Pode ir comigo, pode deixar Beleza Tá chegando, tá chegando Ae 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 Temos que continuar através da caverna Vamos lá Você tá cheio de bala? Carreguei tudo agora Eu já tinha visto caverna Eu já tinha visto caverna por ai Ae Opa Tô chegando ai Ae 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 Carreguei tudo agora Vamos ver o que que tem aqui Quick, estamos perdendo o tempo Tá bom né Beleza Você manda Eu sou russo aqui Eu mando tudo Eu mando tudo Que fio aqui Ele é feio isso Pronto, saí matando Isso é isso, é isso mesmo Mais água Ai Pro baixo Pro baixo Hum Bluh 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 Ae Ae Isso Ae O velho tá meio sem fôlego aqui ó Uma mão de cigarros É isso que dá Ae 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 Taca essa faca pra lá Vamos ver que não é isso Eu estou reloadando Eu estou reloadando Eu estou reloadando Toma Faz um reloading ai ô sniper Eu estou reloading Deixa pegar mais munição Cadê a munição velho? Lá atrás Ixi, ta muito atrás Chegou o boss Ele está indo Eu estou reloading Eu estou reloading O que é isso? Então toma a granada Toma a granada Toma a granada Eu estou reloading Morreu Aqui está o final Vamos terminar aqui antes de irmos Lá atrás Lá atrás Ah, eu estou a munição Eu estou a munição Lá atrás A munição está vazada Ai Ai Cara, caí Puxa vida Calma ai Calma ai Calma ai Tio da mãe Eu sto Detaude Elaог offices Foi Ele pode sair Du caçado Debra Debra Aqui tem granada, aqui, umas coisas assim. Mas cara, eu preciso de munição urgente, só tem algumas... A gente pode voltar atrás. Ah, vambora sim, tá muito longe. Aí não tem como, cara. Aí não tem como. Ou tem. Tem. Morremos os dois. Espero que a gente volte daqui, não é? Acho que sim, ponto de controle alcançado. Hum, não foi não. Foi lá detrás, velho. Ué, é como se o boss tivesse morrido, é isso? Hum. Então tá, né? Maravilha, melhor. Porra, velho, que engenhoca. Bom, devemos defender essa bagaça aqui. Ele tá andando ou tá parado, cara? Eu tô vendo que tá parado. Não, tá indo. Devagar. Vai ter muito negro pra matar aqui, enquanto ele chegar lá. Porra, então onde os caras tiram tanto pirata, hein? Pegou umas balas em algum lugar, cara? Porque senão a gente tá fudido, hein? Vamos começar a gente chegar lá. Então, é quando... É. Tem um booster shot aqui, se você quiser. Vamos começar a matar na faca, cara. Porra, acho que tem um maluco aqui, cara. Enemies near the shipwreck. Reloading. Ah, desgraçado. Ah, gasolina. Tava bom demais, de verdade, hein? Eu tenho o reload. Pegue ele. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá legal. Eu aqui com um barril. Rio de gasolina. Tá fácil de explodir. Essa gasolina em mim, né? Eu tenho o reload. Amunição. Aqui tem algo. Continue a ver. Eu acho que eles vão ter gaso aqui. Amunição está derrubada. O ringe está aqui. Reloading. Um healthcare está derrubada. Oi. O ringe está destruindo. Quanto é isso? É. Sim. Ah. Ação do ar! 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 Reloading! Enemies near the shipwreck! Reloading! Reloading! Ficou muito engraçado isso por você. Vai ó! Caminhãozinho! É um minuto! Ei, cara! Nós temos o seu pilot! Você está bem! Eu já estará lá em um minuto! Ah! É um minuto! Tava fácil! Reloading! Eu encontrei um cirurgia que podemos usar! Boa habilidade! Reloading! isso vai funcionar você não tem chance você não tem nada isso vai acontecer eu tenho um reload eu tenho um reload um bom edge isso vai funcionar bem um passo mais perto conquista muito bem acabou é isso aí galera a gente vai ficar por aqui se você gostou do vídeo inscreva-se no canal deixe um avaliou nosso trabalho deixe um comentário valeu falou abraço e até a próxima falou galera até o próximo vídeo abraço